. Meu velho! Peraí, peraí, peraí. Estamos aqui... Chega, chega. Cornetas da bola, escutivo pra você com... Fabrício Carvalho, meu velho. Você já foi jogador profissional, já. Tem bola nessas canelas aí, velho. Fala pra nós onde você já jogou, mano. Joguei na minha fase áurea, né? No futebol foi no São Caetano. Mas tive na Portuguesa também, em Goiás. Joguei em Portugal, Ponte Preta. Joguei em algumas equipes no futebol brasileiro. Agora aí tô empresariando a molecada. Tenho um projeto social na minha cidade. Uma associação que leva meu nome, né? E agora entrando nessa área de alto rendimento também. Pra poder dar uma oportunidade pros jovens. A safra tá muito boa. O Brasil sempre tem bons talentos. Grande Fabrício Carvalho aqui, ômega. Grande Fabrício Carvalho aqui, ômega. Responde, Panas. Você tem paciência de parar na frente da telinha pra ver futebol hoje, cara? Futebol perdoado assim, só tem pereba jogando. Os caras não podem mais fazer uma brincadeira. Rapaz, o futebol tá chato de se ver, né? Não é como era antes da, como é que tá até ali agora. Época de Romário, o de Mundo, Viola, né? Edilson. Tem jogadores brasileiros em todas as equipes de grande porte do cenário mundial. Então a gente espera que haja uma recuperação pronto, né? Logo, porque a gente vê na tabela de classificação Brasil em sexto, sétimo lugar. Isso não existe. Mas a gente torce pra que haja uma recuperação repentina aí, pra que o futebol possa retomar e tá no nível que sempre esteve, né? Grande Fabrício Caveira que omegou. Meu velho, agora vou dar uma perguntinha pra você aqui. Responde na sinceridade que é tudo válido aqui, hein? Na sua época tinha muito repórter pela saca, aquelas perguntinhas pra te pegar no pulo, pra pegar na curva. E os carinha meio pãozinho, mas maldoso. Eu sempre mantive uma linha dentro do meu raciocínio, dentro dos meus princípios pra nunca apelar, pra sempre estar bem com a imprensa, né? Porque se você dá a resposta que ele quer ouvir, muitas vezes, às vezes acaba se polemizando e gerando um transtorno terrível. Grande Fabrício Caveira que omegou. Grande Fabrício Caveira que omegou. Aquela saideira pra editar. Qual a pergunta depois do jogo que mais te irrita? Você perdeu o jogo, o cara chega. Você tá triste com a derrota? O que que faltou pro time ganhar? Nossa! Tem outras também, né? Por que você errou aquele gol? Você acha que a gente vai entrar pra errar? A gente vai entrar pra perder num jogo? Jamais, né? Fabrício! 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 Fabrício da bola! Um abraço pro Corinthians da bola. A bola é da hora. Eu tô aqui participando desse evento, evento de grande porte, excelente, gostei muito. Espero que tenham outros aí pra que eu possa estar aqui presente. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado, pessoal! Obrigado!